Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui três pontos que eu acho essenciais você analisar quando você está olhando o perfil de dívida de uma empresa. Então aqui eu quero trazer exemplos práticos de duas empresas, certo? Quais são esses três pontos, como é que você olha e por que é importante você olhar esses três pontos quando você está fazendo aí a sua análise. Antes de começar aqui é bacana se você curte os conteúdos que te entrega, que você se inscreva no canal também, ative as notificações e curta aqui o nosso canal para a gente seguir, ter, enfim, o incentivo aqui correto de entregar um conteúdo bacana para vocês de maneira recorrente e profissional, tá? Então, sem mais delongas aqui, vou entrar na primeira empresa aqui que eu vou utilizar como exemplo, tá? Que é a empresa chamada Aliar, para quem não conhece, empresa, enfim, de medicina diagnóstica, certo? Então, primeiro, para pegar a informação aqui que eu quero trazer no exemplo, a gente tem aqui o Release, a gente tem também o ITR que é um pouco mais detalhado, tá? Eu já abri numa outra aba, mas eu basicamente quero pegar o ano de 2021, terceiro trimestre, certo? E também o ano de 2020, o Release, certo? Que é aquele documento que é um pouco mais direto ao ponto, não é tão detalhado, mas você consegue pegar algumas informações importantes se eu quero trazer aqui esse primeiro ponto que eu acho importante você considerar quando você está olhando o dívida Aliar, que é uma empresa que utiliza, de certa forma, uma parcela importante de capital de terceiros, então ela encaixa bem nesse exemplo que eu quero dar para vocês, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela foi uma empresa que também foi impactada pelo coronavírus, tá? Então, aqui a gente, a grosso modo, ela tem, enfim, duas principais linhas de negócio, aí são os exames de análises clínicas e também os exames de medicina diagnóstica, enfim, exames de imagem, tá? Então, esse segundo aí sofreu bastante na pandemia, tá? Então, também, enfim, restrição de mobilidade social impactou aqui bastante o resultado da empresa, que fez com que no ano de 2020 você olhasse em termos de rentabilidade, em termos de margem, que esse negócio sofreu bastante, tá? E eu quero trazer justamente esse exemplo de quando uma empresa que tem a sua rentabilidade prejudicada, de repente, de uma maneira que talvez não seja recorrente, tá? Como é importante você saber analisar isso quando você está olhando para a dívida da empresa, tá? Porque, normalmente, você vai olhar aí EBITDA e também dívida de uma empresa, andam, enfim, de lado a lado, você pega os principais indicadores de crédito, que o pessoal costuma olhar, como, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA, EBIT sobre pagamento de juros, que seria a cobertura dos juros, tá? Você tem que considerar um EBITDA e um EBIT, ou sei lá, uma prótese de resultado operacional que faça sentido, tá? Você olhando como, enfim, de repente, com uma ótica maior de credor, tá? Então, eu quero trazer aqui justamente esse exemplo de Aliar. Estou aqui, então, no release de 2020, certo? Aí eu já estou aqui na parte do endividamento, já botei aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, aqui, basicamente, o que a empresa está nos falando? Lá no terceiro TRI de 2020, o que a gente tinha quando a gente estava olhando para o endividamento da empresa, tá? Então, a gente tinha aqui empréstimos e debêntures, ou seja, debêntures são instrumentos de dívida que a empresa capta com o mercado de capitais, certo? Faz uma emissão no mercado de capitais. Os empréstimos seriam as linhas de crédito diretamente com credores, certo? E aí você, enfim, tira o impacto aqui de alguns instrumentos de derivativo. Você tem a dívida bruta aqui, que seria de R$770 milhões. De reais, aqui está dividido aqui entre dívida bruta bancária em reais e dívida bruta bancária em dólares, também que é um ponto importante, tá? Aqui não é algo expressivo, mas se você ver, de repente, uma exposição, até seria aqui um quarto ponto de um ponto importante, você tem que olhar na dívida, mas, enfim, entender qual que é a moeda, se está redeado ou não está. Enfim, no caso aqui não é tão expressivo, mas, enfim, tem esse ponto aqui. Parcelamento de impostos está entrando na conta dos caras, tá? Muitas vezes o pessoal olha só, dívida de fato seria só essa linha aqui, ou seja, é dívida que a empresa tem com bancos ou com mercado de capitais, mas aqui está colocando na conta também parcelamento de imposto, certo? E também uma dívida que os caras têm de aquisições, tá? Então, os caras estão colocando tudo isso na conta. Você chega na dívida bruta total de 821 milhões, tira o que a empresa tem de caixa ou equivalentes de caixa, seja títulos de curtíssimo prazo, de altíssima liquidez, com baixíssimo risco de crédito, você chega aí nessa cifra aqui de próximo de 200 milhões e você tem sua dívida líquida total, ou seja, dívida líquida é você tirar da dívida bruta o que tem de caixa, por que você faz isso? Porque você assume que o que você tem de caixa, equivalente de caixa, você poderia facilmente liquidar a sua dívida que você tem hoje, tá? Então, você está olhando justamente o mercado, gosta de olhar para a dívida líquida, ou o mercado, sei lá, você como analista, você olha para isso porque é o que de fato a empresa tem que honrar com terceiros descontando o que ela já tem em caixa para poder, enfim, honrar de maneira imediata. Daí a gente chega aqui nesse número e aí o indicador até que eu falei que é bem comum de olhar, é justamente dívida líquida total sobre o EBITDA, no caso aqui ajustado, então os caras fizeram algum tipo de ajuste em termos de margem aqui, sei lá, tirando um recorrente tipo de coisa, LTM significa Last 12 Months, ou seja, os últimos 12 meses. Daí quando a gente olha aqui, por exemplo, esse indicador de 4.52, não parece uma alavancagem nem um pouco baixa, tá? O que esse indicador poderia estar nos dizendo, cara? A gente precisa que se a empresa fosse se manter nesse patamar de rentabilidade, nesse patamar de endividamento, levaria, sei lá, quase 5 anos para conseguir repagar toda essa dívida, tá? Porque tem aí, precisaria de quase 5 EBITDAs aí assumindo constância para conseguir pagar todo esse endividamento atual da empresa, tá? Então, para um business como o da Aliar, que enfim, tem algum tipo de volatilidade, apesar de estar em um setor aí que é resiliente, enfim, como setor de saúde, não é uma alavancagem baixa, tá? Só que qual que é o ponto que eu quero trazer aqui, a mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês, é importante você saber utilizar o EBITDA correto aqui para fazer uma análise, tá? Então, qualquer pessoa, enfim, a gente entendia o que estava acontecendo com o setor e também com a própria Aliar, sabia que, enfim, o impacto do Covid era algo momentâneo, se você olhava até para a expectativa do que o pessoal já estava olhando para a EBITDA normalizado, com certeza era algo maior do que esses aí 100, 130 milhões de reais de EBITDA que a empresa estava fazendo quando você olhava, é o histórico dela, tá? Então, justamente foi o que aconteceu mais para frente, se você pega aqui o mesmo release aqui, só que já passando um ano, tá? Ou seja, o terceiro trim de 2021, você vê aqui que, cara, a empresa entregou praticamente o dobro de EBITDA, obviamente tem crescimento no meio, obviamente pode ter um tipo de melhora, mas com certeza a maior parte dessa melhora foi uma normalização aqui em termos de resultado operacional da empresa, tá? Então, qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? Se você fizesse a mesma conta assumindo minimamente uma normalização de EBITDA aqui no ano que estava distorcido negativamente, se você chegava aí numa cifra, numa alavancagem muito mais saudável do que esses quase 5 vezes, 4 vezes e meia, tá? Então, a mensagem é o seguinte, quando você está olhando indicador de crédito, está olhando, pô, será que esse negócio para em pé, consegue repagar? Essa dívida, você tem que olhar um resultado normalizado e não um resultado distorcido. Eu acho que esse exemplo de Aliar aqui é um excelente exemplo de, pô, o cara bate o olho, ah não, um negócio super alavancado, mas se você considerasse um EBITDA normalizado, obviamente tem uma dose de incerteza aqui nessa expectativa, mas minimamente você conseguiria saber que não era um valor tão baixo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Você cuidar para olhar resultado normalizado quando há algum tipo de impacto, dentro de um evento não recorrente, no caso aqui o exemplo da pandemia. E aqui eu quero trazer um outro ponto que também é bem confundido, que é o seguinte, agora entrei no ITR, tá? Que é a parte do resultado de informação, enfim, que é até informação trimestral, que abre um pouco mais de maneira detalhada, tem nota explicativa e tudo mais, eu estou aqui na nota da dívida, tá? Para ver justamente os indexadores que estão por trás dessa dívida, o custo dessa dívida, tá? E muitas vezes o pessoal bate o olho, ah não, pô, essa empresa aqui, paga DI mais de 2% a 3%, tá? Então, essa aqui é o quanto essa empresa consegue captar de dívida, tá? É o custo que essa empresa consegue captar de dívida, tá? O ponto que eu quero falar aqui de maneira, enfim, para ter cautela quando você está olhando esse tipo de estimativa, até a empresa aqui faz uma estimativa, pô, como é que se comportaria essa dívida num cenário, sei lá, de aumento aqui, de DI e tudo mais, tá? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, isso aqui foi o custo que a empresa conseguiu ao emitir essa dívida que já está rodando dentro da empresa, tá? No mercado primário lá que ela conseguiu emitir a esse custo, tá? Isso não quer dizer que se ela for fazer uma outra emissão, vai ser a esse custo, tá? Então, é importante quando você for, pô, considerar uma projeção, uma coisa nesse sentido, você tem que cuidar ao olhar, assumir que esse número aqui é verdadeiro, tá? Porque se esse número foi feito aqui, se essa emissão aqui foi feita numa época e de repente a condição de crédito era melhor do que a atual, pode ter certeza que na próxima vez que a empresa for emitir dívida, vai ter um custo maior, tá? Então, é importantíssimo você ter isso em mente e cuidar quando você está olhando aí um número e uma nota explicativa, porque pode não refletir, enfim, o custo de crédito atual dessa empresa. Então, essa é a segunda mensagem que eu quero passar aqui. Isso aqui é um número, beleza, que é importante, é bacana você entender como aconteceu, mas cuidado para assumir isso aqui como verdade para sempre, é importante entender se piorou, melhorou, como é que está a situação de crédito, olhar a secundária de debênture, também se disponível, tá? Para você ver quanto o mercado está pagando hoje, porque hoje, quanto o mercado paga hoje pela dívida, reflete aí o custo de crédito atual desse negócio, quanto o mercado está vendo em termos de risco de crédito. Então, seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, peguei uma outra empresa aqui para trazer como exemplo o que é a Alupar, uma empresa que é uma transmissora de energia, principalmente. Tem uma parte em geração, mas para a gente, transmissora de energia elétrica aqui, que é o quê? É o cronograma de amortização de dívida. É um ponto importantíssimo de você acompanhar. O que é um cronograma de amortização de dívida? Justamente o que isso aqui está mostrando, que é o quê? Ele mostra aqui no canto, o que tem de caixa, equivalente caixa, tá? Então, aqui no caso, divide entre subsidiária e controladora, tá? Enfim, cada subsidiária que é um projeto aqui de Alupar e tudo mais, tá? Então, aí o que ele mostra aqui? Ele mostra o quê? Pô, no final do ano que tem isso aqui para amortizar, em 2022 vai amortizar isso aqui quase um bi, 2023 isso, 2024 isso, 2025 isso e grande parte aqui, tá? Após 2026, tá? Então, qual que é o ponto que é legal de você saber analisar? É justamente combinar, de repente, pô, uma alavanca... Entender, pô, esse negócio é alavancado, não é alavancado versus como é que amortiza essa dívida? Então, eu dou um exemplo, que você pega uma empresa bem alavancada, no caso, o Alupar também é uma empresa bem alavancada, mas tem algumas peculiaridades que, de repente, são diferentes de aliar. É um business muito mais previsível, tá? Do setor aqui de transmissão, tá? Então, há um conforto muito maior do credor aqui colocar dinheiro, mesmo que seja um negócio mais alavancado, tá? Porque, enfim, a dívida é casada com os projetos e tudo mais, o risco operacional aqui é menor depois de construído as linhas de transmissão, tá? Então, é bacana ver, pô, é natural você ter mais conforto num business que é mais previsível e tem um cronograma de amortização de dívida mais alongado do que uma empresa que tem um business mais arriscado, mais volátil em termos de resultado operacional e também tem um cronograma de dívida, talvez, amortizando mais no curto prazo. É o tipo de análise que você pode fazer, que eu acho que é crucial. Seria o terceiro ponto final que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, ativar as notificações e também sigam o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana aí para vocês, beleza? Tamo junto, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.